A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, mãe, que coisa mais linda que tá Olha, que tedoso, mãe Ai, meu Deus do céu Ele gosta de mim, mãe Eu gosto de mim, mãe Eu gosto de mim, mãe Daqui a pouco ele começa Ele vai ver... Fala, mãe Ah, eu não quero espor de mim Ele tá quietinho, né amor Eu não quero espor de mim Eu não quero espor de mim Eu quero só minha avó Só minha avó Ai, que bobo, ah É, eu brinquei Cuida, pai Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tava com uma saudade dele É a voz que se desmaiu Só tem um aqui Só eu que tô fora A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.